E aí pessoal, sou Bruno Pascual e bem-vindos à Minha Toca! No vídeo de hoje vamos ter a nossa review de Wonder Boy in the Monster World, também conhecido no Japão como Wonder Boy 5 Monster World 3. Trata-se de um game de RPG desenvolvido pela Weston e publicado pela SEGA. Foi lançado em 1991 para o Mega Drive e portado posteriormente para o Master System e para o Turbo Duo. Mas vocês já sabem, antes de continuarmos, senta o dedo no like, se inscreve caso ainda não seja inscrito e ativa o sininho para receber as notificações de mais vídeos como esse, hein? A história do game é bem genérica. O reino onde vivemos é chamado de Wonderland, porém foi invadido por monstros e agora foi rebatizado de Monsterland. Então se fossem sapos, talvez o nome se tornaria Frogland? É. A Horda de Monstros é liderada pelo Mecha e cabe a nós, com o controle de nosso herói, para derrotarmos Mecha e sua horda. A mecânica do jogo. O jogo segue uma pegada em plataforma 2D, então a todo momento seu personagem vai para trás ou para frente. Existem locais que só teremos acesso ao adquirirmos determinados equipamentos. Como jogos no estilo plataforma, você também pode pular. Mas diferente de jogos como o Mario, você não vai matar o inimigo se cair em cima dele. Então não tentem fazer isso, porque isso dói. E vamos para o combate. Quando você encontra o inimigo, o cenário não muda como os JRPGs, você simplesmente usa o botão de ataque quando estiver perto do inimigo, se afasta caso necessário, ou se estiver equipado com o escudo, é só ficar parado que automaticamente ele vai entrar no modo defesa contra ataques à distância. Fora o combate físico, é possível o uso de magias, algumas de dano e outras como suporte, como no caso do teleporte. Após matar cada inimigo, eles podem dropar moedas, que são usadas para comprarmos equipamentos. A nossa barra de vida pode ser monitorada por corações que estão na parte superior esquerda da nossa tela. Agora vamos falar dos equipamentos. Podemos usar espadas, escudos, lanças, tridentes, tudo para o combate. Mas também existem equipamentos para aumentar a nossa defesa, como armaduras e botas. Alguns desses equipamentos, fora melhoria nos nossos atributos, também nos permitem andar em determinados solos que antes ou não poderíamos, ou que perderíamos vida ao fazê-lo. Os equipamentos podem ser encontrados no decorrer do jogo nos cenários, alguns podem ser adquiridos nas lojas das nossas cidades com custos, e outros derrotando inimigos específicos. O game também possui alguns ajudantes, que em algumas partes do jogo podemos usar como auxílio de personagens temporários. Alguns ajudam em combate, outros praticamente só estão ali para fazer volume, mas não geram nenhuma interação e não agregam nada na história. Mas e aí Bruno, vale a pena? Na minha opinião, é um bom jogo de action RPG, e se você curte esse estilo de jogo, se é fã do Mega Drive ou quer conhecer um pouco da biblioteca do console, vale a pena dar uma chance. Não é inovador e podemos ver que se inspirou muito em outros games, como é o caso do Castlevania. A história, na minha opinião, serve mais como pano de fundo para podermos entender por que estamos ali, o que estamos fazendo, mas não é algo que você fica querendo saber todo desenrolar. Lembrando que se trata de um jogo de 1991, então para a época achei que os sprites ficaram muito bonitos e detalhados. Trabalharam bem com sprites grandes para podermos garantir esse tipo de visibilidade. E isso trouxe um bom resultado gráfico. E essa foi a minha review, a minha opinião quanto ao game, mas agora eu gostaria de ouvir a opinião de vocês quanto ao Wonder Boy e Monster World, e qual o RPG de Mega Drive favorito de vocês. Coloquem logo abaixo aí nos comentários. É isso aí, eu sou o Bruno Pascoal, um forte abraço para todos vocês e falô! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus